Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem vindos a mais um vídeo E hoje teremos o processamento da Galáxia Antena NGC 4038, NGC 4039 ou novo catálogo geral 4038 e 4039 A gente vai processar, vai ser bem legal aqui o arquivo, a gente vai processar ele Se você ainda não conhece o livro, qual telescópio comprar, vai estar na descrição do vídeo O link para a compra na site da editora e no site da Amazon E já deixe o seu gostei desse vídeo para dar suporte para o canal E se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações Porque o YouTube não está notificando Bora abrir logo no Photoshop E essa imagem vai ter um pouco de desafio porque está toda manchada Olhem essa imagem pessoal Eu vou, de início, eu vou já cortar Cortar essa imagem aqui Cortar aqui Agora eu vou pegar o Reeling Brush Tool Aumentar esse Size Colocar aqui, 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 aqui. Eu acho que ficou melhor Ficou melhor Mas danificou algumas coisas na imagem Claro Agora eu vou fazer aqui, copiar esse daqui Criar um novo Não dá para a gente comparar com antes porque eu não fiz uma cópia Isso é um erro que a gente não pode cometer Pronto, agora a gente vai vir aqui no Ações Lighting DSO e dim stars para aumentar o DSO e reduzir as estrelas interessante pronto a gente vai curvas Black Point se pode colocar no Black e White te coloca aqui White Point tá 5 por 5 é legal eu nunca mostrei isso para vocês mas o certo eu acho que é mais certo ainda é colocar o 5 por 5 e a gente coloca aqui o Black aqui e pronto o Gomes Fits Queen a gente vai fazer um crop que esse macho aqui não tá legal pronto agora a gente vai fazer um Merge Down Filtro Deep Sky Color já se tá à vista Green Strong ainda tá com um com o nome cadê tem aqui inverte não gradiente eu acho que é um gradiente isso aqui tá estranho demais filtro Topaz Labs Clarity não coloquei errado pessoal não mas bora testar o Clarity primeiro bora e Fedora 1 e dramática não não vou usar isso agora não eu vou agora usar o Topaz Labs The Noise tem muito ruído nessa imagem eu vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui o Moderate Light Raw JPEG Light deixa ele processar ficou bem melhor vou apertar OK eu vou sacrificar essa galáxia aqui porque não tá não tá legal essa captura não foi boa tá muita coisa errada como é só o objeto é esse não aquele então dá para a gente fazer isso agora curva perfeito Merge Down olha antes depois antes depois ficou bem melhor agora Vibrance Merge Down então cópia e o último que a gente vai fazer essa 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 imagem não dá para fazer quase nada pessoal quase nada seletive cola vermelho vermelho aumentar aqui já volto pessoal rapidinho não que começou a chover aqui pessoal aí eu fechei aqui a janela amarelo eu vou deixar diminuir o amarelo agora tá parecendo mais real a imagem só mexendo no vermelho eu acho que eu não vou mexer em nenhum outro amarelo se eu só aumentar eu vou diminuir o ciano diminuir o magenta para menos 19 o amarelo deixa eu ver se eu aumento ou não deixar em menos 20 eu apertar OK antes depois antes depois antes depois interessante tô pensando uma coisa aqui de fazer mas eu acho que não vai dar certo olha antes e depois aqui antes depois antes depois ficou bem melhor mas eu acho que dá para ficar bem ainda mais mas eu acho que dá para ficar bem ainda mais olha agora eu vou colocar aqui o mundo os meus filtros vou colocar esse aqui apertei OK e vou fazer um Deep Sky Colors strong agora eu vou fazer outro Deep Sky Colors strong OK agora eu vou colocar aqui para baixo fazer um layer layer mask descrever review all pegar o brush tool pintar só aqui tá no branco vou mudar para o preto pintei agora filtro blur gausinha blur perfeito perfeito apertar OK fazer um merge down e esse vai ser nosso resultado final olha aqui bem interessante antes olha antes depois antes depois vou salvar aqui o salvar como antes antes e agora colocando esse background salvar como fim cópia sem compressão vou salvar de novo só para ver aqui ele já tá aqui o antes e o depois interessantíssimo isso pessoal foi só o processamento rápido eu tento nesse vídeo de processamento fazer o processamento bem rápido possível porque muita gente odeia vídeo muito longo então eu procuro usar o básico mas sempre num objeto diferente vai ficar bem interessante porque a gente pode ver o processamento de cada coisa como é que faz funciona geralmente é quase a mesma coisa mas às vezes muda um pouquinho e esse pouquinho faz diferença ok pessoal valeu pessoal já deixe seu gostei se inscreve no canal clique no sininho para receber a notificação e pessoal se vocês ainda não conhecem o livro qual telescópio comprar vai estar na descrição do vídeo o link para a editora e o link para o Amazon valeu pessoal até o próximo vídeo valeu valeu